Minha vida, meus amores, têm sido desiguais Agonia de sabores, sofrimento nada mais Minha vida, meus amores, têm sido contra mim Não pode ter alegria quem padece tanto assim Minha vida é uma nave no oceano perdida O amor, doença grave, que faz a alma ferida No oceano de dores, flutua triste a batida Minha vida, meus amores, meus amores, minha vida Minha vida, meus amores, têm sido contra mim Minha vida é uma nave no oceano perdida O amor, doença grave, que faz a alma ferida No oceano de dores, flutua triste a batida Minha vida, meus amores, meus amores, minha vida Minha vida, meus amores, minha vida